Tem uma viagem que é extraordinária, uma viagem de trem. O trem passa tão apertadinho dentro do túnel que parece que vai raspando, parece que vai bater nas paredes. Já começou a mentir. Nós também, não? Quando nós casamos, que nós fizemos aquela viagem de núpia. Você lembra? Lembro, sim. Nós pegamos aquele trem da Rede Sur Mineira, quando chegou ali no túnel, né? E o túnel apertado, você viu? O trem cavocou, 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 desanimou e voltou e deu a volta por cima do morro, assim. É pra mentir, vamos mentir de uma vez, né? Jeca! Bom dia, dona Gerona. Bom dia. Eu quero falar com o Jeca. Eu acho que ele já saiu. A senhora acha, é? Acho. Quer fazer o favor de ver se ele está? Oi, ele mandou dizer que não está. Ah, ele mandou dizer que não está, né? Mandou. Quer fazer o favor de trazer seu marido? Onde é que você vai? Eu vou indo ver onde é que está as crianças. Nada disso. Eu vou falar com o homem, Andy. Vamos! Por que você não vai, mulher? Você se dá melhor com ele do que eu. Eu não. Você é que tem que ir lá. Você não é o homem da casa? Eu sou, mas é para as coisas mais importantes, mulher. Como é que está a cara dele? Mais ou menos. Eu não estou querendo ir lá, sabe por quê? Porque se eu for lá e esse sujeito abrir a boca, eu vou encher a boca dele de chumbo. Eu não estou querendo matar ninguém, mulher. O que será que ele está querendo? O mesmo de sempre, casar com a nossa filha. Ah, mas fala para ele que eu não deixo. Então vá lá e desengane ele de uma vez. Ah, eu não vou desenganar ninguém. Eu não sou doutor, não sou nada. Eu vou lá. E se o homem reagir? Você enche a cara dele. É. Será que ele deixa? Como é, Jeca? Quero que vá buscar você aí dentro. Baixe essa arma, Jeca. Eu vim aqui com um amigo, eu não vim para brigar. Vim para lhe fazer um pedido, tenho certeza que você vai atender. Você é um homem de educação. Você tem educação, não tem? Eu tenho, mas às vezes eu perco. Tá bom, sente-se, fique à vontade. Você está aí em sua casa, senta. Fica à vontade, Jeca. Senta, senta, senhora. Quando eu quiser sentar, eu sento. E você também não atende mandado de ninguém. Se quiser sentar no pilão, você senta. O pilão é seu. Senta, senta, fica à vontade. Enquanto você falar, eu não sento. Jeca, eu vim aqui pedir a mão de sua filha em casamento. Engraçado, vocês pensam que a gente cria uma filha, deixa ela grande e vocês vêm aqui só pedir, né? E eu já resolvi que o padrinho será aquele seu tio, aquele que esteve aqui, lembra-se? Se você for esperar aquele, você não casa porque o homem já morreu. Morreu? Tempo já. Que pena. Colapso, né? Morreu de colapso. Ah, mas nem não sei se foi colapso, se foi com a caneta, nem não sei direito. Mas você fez de muito mal, você devia ter me avisado. Porque afinal de contas, se eu tenho médicos no Rio, parentes, mandaria um médico aqui. Não precisou? Ele não precisou de médico, ele morreu por si mesmo. Você tem um cafezinho? Não tem, não. Você é sem vergonha, não? Não. Para com essa boca aberta que tem festição na boca já, seu cachorro. Tem uma pinguinha? O lugar de bêbado é lá no armazém. Pois, voltando ao assunto, o nosso casamento, eu tenho certeza que eu e sua filha vamos ser muito felizes, é? E você vai ficar satisfeito. É, vou ficar satisfeito. Quem vai casar é você e eu que vou ficar satisfeito. Pinta com mais força. Tira o dedo daí. Não, deixe. Hoje tem baile, não tem, Jeca? Tem, mas a gente sem educação não entra. Pois, Jeca, a nossa viagem de lua de mel será uma maravilha. Nós vamos passá-la na Argentina. Você vai passá-la, é? Você não vai sair da cozinha. Você conhece a Argentina? Eu não. Conhece, sim. É aquela que mora perto do Tonho. Aquela que mora perto do Tonho. A gorda? A gorda, sim. Se for a gorda, eu conheço. Mas que confusão você está fazendo? Estou falando em Argentina. Argentina, país. Você que está fazendo confusão, porque os países dela é nós dois, não. É eu e ela que é o país da Marina. Quer dizer, continua a confusão. Eu estou falando em Argentina, nação. Comprei? Nação, nascimento. Nação sul-americana. Uma nação formidável. Tem uma viagem que é extraordinária. Uma viagem de trem. O trem passa tão apertadinho dentro do túnel que parece que vai raspando. Parece que vai bater nas paredes. Já começou a mentir. Nós também, não? Quando nós casamos, fizemos aquela viagem de núpia. Você lembra? Lembro, sim. Nós pegamos aquele trem da rede surmineira. Quando chegou ali no túnel, né? E o túnel apertado, você viu? O trem cavocou, 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 desanimou e voltou. E deu a volta por cima do morro, assim. É para mentir, eu vou mentir de uma vez, não? E qual é a resposta? Você acha que ainda precisa dar resposta? Claro, eu tenho que ter uma resposta, né? A resposta é essa. Que eu sou um homem trabalhador, não quero dizer que você seja vagabundo. Muito obrigado. Mas é um homem que não gosta de trabalhar. E eu não vou botar o senhor na minha família. É essa a sua resposta? É. Você refletiu bem? Refritei e estou pronto para te dar uns refletidos no peito já, seu atrevido. Você toma cuidado, hein? Toma cuidado o quê? Você larga de andar perseguindo minha filha por aí, porque eu até acabo com a vida, viu? Eu sou homem. Que homem, coisa nenhuma. Eu sou homem. Homem, coisa nenhuma. Você está aí tremendo. Eu estou tremendo, mas não é de medo de você, não. É princípio de maleta. Você toma cuidado, hein? Cuidado? Você vai se arrepender, hein? Não sabe quanto é que isso vai lhe custar? Sim, sim. Vai custar o chumbo da minha espingarda. Esse já foi. É de manhã Vou trabalhar Vou trabalhar